News de volta e já vamos direto ao vivo lá pro Mineirão, onde amanhã será disputado o primeiro título do ano, a Supercopa do Rei, entre Palmeiras e São Paulo. Por isso, eu chamo os meus amigos, Raí, Arnaldo e Tironi, todo mundo a postos lá no grande palco da decisão, já na expectativa pra essa partida. Boa noite, Raí. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, Thaís. Boa noite pra você. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Bande Esportes. Pois é, tô muito bem acompanhado hoje aqui no Mineirão, ao lado de Arnaldo Ribeiro, ao lado de Eduardo Tironi. Chegaram cedo por aqui hoje, a gente foi almoçar, comemos o famoso tropeirão. Estamos por aqui agora na nossa jornada de trabalho pra analisar por aqui este confronto que acontece amanhã, menos de 24 horas, pra gente conhecer o primeiro campeão nacional da temporada, se Palmeiras ou se São Paulo. Falando um pouquinho sobre os times, né, pra esse confronto, do lado do Palmeiras não existem muitas dúvidas, né, e muitas possibilidades também de mudança do lado do Abel. Deve ser mesmo aquele time base que já está na ponta da língua do torcedor, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e o Murilo no sistema defensivo, o Mike em uma ala, Piqueires na outra, o meio campo formado por Zé Rafael e Richard Rios, e também o Rafael Veiga com o Flaco Lopes e o Rony na frente. Palmeiras escalado, pronto pro jogo de amanhã por aqui. Do lado do São Paulo existem algumas questões aqui que eu vou compartilhar com eles e a gente vai analisar um pouquinho, né. A principal delas é sobre o Lucas, que saiu cedo do Clássico contra o Corinthians na terça-feira, jogou só por 45 minutos, e é dúvida, será dúvida até aquela horinha antes do jogo, quando o Carpini vai divulgar a sua escalação. Vou começar com o Arnaldo falando sobre isso. Se não tiver Lucas, quem será titular Arnaldo Ribeiro do São Paulo nessa final de Supercopa do Brasil? Boa noite. Muito boa noite, Raí. Tironi, companheiros aí. Eu entendo que o mais óbvio seria a escalação do Galopo, mas eu também tenho algumas informações aqui que é uma oportunidade também do Carpini surpreender. Se for o Galopo no lugar do Lucas, muda, evidentemente. O Lucas é um jogador, digamos, mais agudo, mais rápido, mas que recompõe menos, mas muda pouca coisa. Talvez o Carpini utilize essa situação do Lucas para incrementar um mistério e aprontar alguma surpresa, que seria a sua primeira surpresa como técnico do São Paulo. Até agora ele não... A primeira assinatura. A primeira assinatura. Até agora ele não fez exatamente nada assinado, mas pode ter essa chance no domingo aqui no Mineirão. E tem uma possibilidade também, né, Tiras, de o São Paulo ter o Lucas de início, né? A gente imagina que essa seja uma possibilidade remota por conta desse tratamento que ele está inserido, né? Se tratando, tentando melhorar, se condicionar fisicamente, resolver esse problema na coxa, que não vai ser resolvido para esse jogo. A tendência é que ele não tenha 100% da sua condição. É quase certeza que isso vai acontecer. E eu queria saber de você, na sua visão, vale a pena esse esforço para ter o Lucas desde o começo, mesmo distante das suas principais condições, ou é melhor ter ele como uma opção no segundo tempo? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Só de cara falar que tropeirão quem comeu fui eu. Nem todo mundo comeu tropeirão aqui, mas enfim. Mas eu prefiro a opção do Lucas no banco. Eu acho que se você não tiver o jogador na sua plenitude, e se ele saiu no jogo contra o Corinthians, em outros jogos ele também saiu, é muito provável que ele não aguente. Mas é quase certeza que ele não aguentará o jogo inteiro, ainda mais fazendo o tratamento do jeito que está. Então é melhor guardar ele para o segundo tempo, porque aí você tem... Se você coloca o Lucas no começo, é uma granada pronta para explodir. Ele pode se machucar com 15. E você vai ter que trocar alguém com 15 minutos, com 10, com 30. Se você guarda ele para o segundo tempo, você pode correr o risco de ter que substituir, depois ter que substituir de novo, mas já é o segundo tempo. O jogo já vai estar mais ou menos mapeado de como será. Então eu acho que a opção mais razoável é a dele jogando, entrando no segundo tempo. Mas acho que, só para completar, o Carpini ter esse problema pode não ser tão ruim para ele. No seguinte sentido, qualquer assinatura que ele faça, considerando que o Lucas está machucado, não vai ser uma super assinatura que ele pode ser chamado de professor pardal. Afinal, ele não vai ter o jogador na sua plenitude. É, isso é fato. Essa questão é importante da gente observar e entender como o Carpini vai manejar esse primeiro problema dele, à frente do São Paulo, que é talvez não ter o seu melhor jogador para essa grande decisão, Thaís. Volto com você. Estamos à disposição aqui para a gente bater um papo sobre esse jogo e o que mais você tiver de curiosidade.